Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Notícias e Realities BR. Estamos aqui primeiramente te pedindo que você, por favor, deixe o seu like, clique nesse joinha aqui abaixo, que é de extrema importância para o nosso canal. A gente sempre tem a iniciativa de pedir para vocês no início do vídeo, porque muita gente assiste e não deixa o like. E o like ajuda muito o nosso canal, pessoal, a gente que está trazendo aqui notícias diariamente para vocês. Você que quer acompanhar o canal, está aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, se inscreve, clica no nome inscrever-se e ativa o sininho de notificações, que eu garanto que você vai ficar bem informado e vai receber em primeira mão todas as notícias do canal. Então, deixando de enrolar, vamos aqui trazer para vocês atualizações do coronavírus. Vamos também falar sobre Geraldo Luiz, que foi afastado junto com Lombardi do Balanço Geral. Vou falar tudo para vocês. Também tem um âncora do Jornal Nacional aí, que veio de fora. Aliás, foi escolhido a dedo, que também está na UTI, estado aí bem complicado, tá ok? Vou falar tudo para vocês. Então, começando com Geraldo Luiz, vou estar falando aqui para vocês o que foi que aconteceu, como está ocorrendo isso lá na Record e mais. Nesta terça-feira, 17, aliás, foi ontem, o lanço geral da Record TV não esteve sendo apresentado diretamente por Geraldo Luiz. Como é de costume ser, o jornalista Matos Furlan assumiu a frente da programação devido ao afastamento de Geraldo Luiz e Renato Lombardi, de 74 anos, por causa do coronavírus. Abre aspas, preocupada com seu quadro de funcionários e artistas. A Record TV resolveu, por uma questão de saúde e vida, permitir que eu e Lombardi fiquemos em casa trabalhando. Por enquanto, não estaremos nos estúdios do Balanço Geral até que tudo isso passe e se controle. Fecha aspas, afirmou Geraldo Luiz através de uma publicação em sua rede social. Em sua casa, Geraldo Luiz participa do programa por meio de videoconferência e conta que está em grupo de risco por ser diabético. Também na publicação, o jornalista ressaltou que Lombardi também é do grupo de risco pela sua idade. Estaremos tendo participações ao vivo pelo Skype ou celular. Logo estaremos juntos e tudo isso vai passar. Agora fiquemos em casa para logo estarmos todos juntos balançando. Fique ligado na Record para ver tudo sobre o vírus e seus cuidados. Amo vocês. Se cuidem também, por favor. Logo voltarei a apresentar o programa ao vivo para vocês. Finalizou o apresentador. Agora passando para a próxima notícia, o âncora do rodízio do Jornal Nacional aos sábados, Marcelo Magno, está com a saúde bastante fragilizada nesta semana. O profissional do Piauí está há três dias internado em um hospital de Teresina, capital do estado nordestino, após comandar o telejornal da TV Globo no Rio de Janeiro no dia 7 de março e voltar para casa já se sentindo mal. De acordo com o Observatório da TV, o jornalista chegou ainda a apresentar duas edições do principal noticiário local depois de seu retorno, mas logo se sentiu mal e precisou buscar auxílio médico. Com muita febre, a hipótese do diagnóstico do apresentador era coronavírus, mas também foi cogitada uma forte pneumonia. Às 7 horas de hoje, Marcelo Magno afirmou à publicação que a febre havia cessado e era o que mais o incomodava. Às 10 horas, o profissional foi entubado na UTI do Hospital Piauiense. A desconfiança é de que ele já estivesse doente antes mesmo de voltar do Rio de Janeiro para a sua cidade. Então, fugindo aqui um pouco do assunto do nosso vídeo, o foco que teve, vamos falar sobre o coronavírus. Eu quero saber aqui de vocês que estão assistindo esse vídeo até o final, quero saber de vocês como está aí na cidade de vocês, se está um verdadeiro caos, porque aqui na minha cidade está um verdadeiro caos e olha que não teve ainda nenhum caso confirmado, mas mesmo assim, a proporção que tomou na mídia o coronavírus fez com que muita gente já começasse a tomar os cuidados necessários para evitar esse vírus que está tomando conta de todo mundo, que está assustando todo mundo. Quero saber de você nos comentários o que você acha, o que você está passando na sua cidade, o que está acontecendo. Me conta nos comentários e novamente eu reforço em dizer que o like é super importante para o nosso canal. Você que está assistindo esse vídeo até o final, não esquece, por favor, de deixar o like, que é super importante. E a gente sempre lembra vocês, não é por chatice, é apenas para vocês não esquecerem do like, pessoal. Eu vou ficando por aqui, pessoal, logo mais eu volto com atualizações sobre o que está acontecendo nesse Brasil. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.